Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos. Eu deixei passar alguns ciclos aqui, que eu tava fazendo alguns ajustes, principalmente nessa área aqui, que ela vai dar um pouco de trabalho, né? Aí, como tá muito bagunçado isso aqui, então eu já bloqueei aqui o vácuo aqui por lá de fora, mas tá condensando minha água aqui. E como eu falei pra vocês, as topeiras ia virar praga, né? A comida baixou, mas não tem problema, é que o meu cogumelo acabou, mas com essa quantidade de carne que eu tenho aqui disponível aqui, mano, eu tenho comida pra muito tempo. Então, não me preocupa mais não, que eu vou plantar flor de seda nessa base aqui logo mais, já já. Agora não. Bom, vamos lá. Eu tava fazendo essa área aqui, que é a área referente ao que vai ser alimentar a base e o resto das coisas. Tá quase pronto. Deixa eu só copiar isso aqui pra cá. Porque, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar uma linha de alimentação Que ela vai ligar Isso aqui Peraí, cobre não. Isso cobre sim, pô, tem cobre pra caramba. Eu queria puxar ela mais lá de cima, mas por enquanto não vai dar, vou ter que passar ela por aqui mesmo, não vai ter jeito. E ela vai entrar aqui, ó. Vai ligar todas as células Certo? E aí eu preciso de mais uma Pra ligar Esses dois aqui Que seria Eu acho que dá pra puxar daqui por enquanto, depois eu puxo certinho, mas eu tenho Sobrando aqui Só não sei se vai dar conta Porque se eu puxar uma linha daqui De dois K O que que eu posso fazer com ela? Eu posso ligar aqui lá e posso ligar as bombas lá em cima também Puxa aqui, ó Puxa aqui E aqui eu poderia puxar Pra ligar as bombas também Liga aqui logo, pronto Essa é a ideia Vou colocar uma ponte aqui Como eu falei, primeiro preze pela funcionalidade Depois da funcionalidade você vai pra eficiência E depois da eficiência você vai pra beleza e a estética Tá? Se você seguir esses passos, dificilmente Você vai ter problemas aí Futuros, né? Porque quando você preza primeiro pela funcionalidade Você diminui a chance de ter Um surto do De energia Um surto de comida Tá? A não ser que você esteja jogando uma dificuldade muito alta Aí é complicado, né? Dificuldade alta é A caixinha de surpresa, né? Quando acontece alguma coisa É exponencial o problema Ele toma proporções que Que não aconteceriam no jogo normal Acho que é isso aqui Certo? Porque construindo esse fio aqui Ele já começa a bombear água pra cá Faltou só uma automaçãozinha aqui, né? Nessa bomba Mas como tem muita água aqui dentro Vai demorar pra essa bomba aqui ficar sem água Vai demorar Tem 43 mil 43 toneladas de água por Por bloco aqui É muita coisa E aí a gente vai começar a produzir aqui O hidrogênio e o oxigênio, né? Como eu falei pra vocês, tá? A topeira Ela é realmente É um bicho que é complicado Você manter a alimentação dela Se eu mostrar pra vocês aqui, ó De todo o regolito Que eu já joguei aqui dentro Meio de filtração Não tem nada mais, ó Não tem nada de regolito Só tem areia ali dentro Regolito tá tudo lá de fora agora Deixa eu pegar mais material aqui Sem pressa O Gabriel vem aqui quando der tempo O preocupado é com os fios aqui, ó Devagarzinho E esses dois aqui Na verdade esse daqui tem que ser um pouco mais rápido Pra poder dar energia pra lá Aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Transformador grande Então já faz uma baita diferença Ah tá, eu coloquei uma Uma estação de lançamento aqui Pra poder trabalhar dentro dessa área aqui inteira E aí já já Vou mexer com Isso aqui Esse episódio aqui é pra Botar isso aqui pra funcionar E como eu não tenho paciência Construção Vai aparecer gente morrendo de fome? Com certeza Tem paciência não Pra ficar esperando Ó, tem tubulação pronta já aqui Ó, tem tubulação aqui Liberei o vulcão Ele volta em 41 ciclos Esses trajes aqui estão prontos Eu mudei a churrasqueira daqui De baixo pra cá pra cima E começou a baixar a minha pressão de oxigênio Porque eu coloquei muito mais trajes agora, né Mas não tem problema Como eu vou começar a produzir já O meu oxigênio aqui Aí tá tranquilo Porque Provavelmente eu vou usar algumas bombas aqui Mas não agora Deixa eu começar a gerar pressão de oxigênio nessa área aqui Que aí eu vou colocar aqui Isso aqui, ó Que é muito bom e eu não tô usando Que são os ventiladores de bloco, né Esse aqui, ó Ele tem a pressão de 2kg Esse aqui é perfeito pra mandar O oxigênio pra base De um local super pressurizado Esse aqui é perfeito E aí depois que estiver pronto Aí eu posso começar a pensar em mexer nessa área aqui Por enquanto eu vou deixar assim Inclusive eu tenho que pôr umas bombas aqui Preciso de uma bomba aqui Duas bombas acho que é o suficiente E uma bomba aqui Vou fazer assim Depois que a coisa faz alterações Mas aqui O ideal é isso aqui, ó Porque aí ele vai mandar pra cá Vai mandar pra cá Pra baixo E aí essas duas bombas Eu posso tirar daqui Porque isso aqui eu vou Anular, né Isso aqui não vai existir mais Acho que já ligou, hein Ó, tá ligado aqui Ligou tudo Ok, vai mandar pra cá Aqui a gente vai começar a processar A água Essa água vai começar a ser filtrada Dessalinizada, né Vai misturar aqui em blocos de 10kg 10 não, né Um pouco menos Acho que a última vai ficar sem fornecer Porque a água salgada funciona um pouco diferente, né E com isso nós temos o Hidrogênio em cima Aqui já já vai sumir Esses blocos que estão errados É porque as bombas estão bem em cima, né Mas conforme a pressão for aumentando Já já vai ter hidrogênio aqui E esse hidrogênio acaba subindo Questão de tempo Só que, ó Não tem como as bombas ganharem do Ó Até mesmo que vai travar aqui As bombas vão ter que parar, ó Olha lá Esse aqui já foi Aqui, esse aqui Também já foi Pronto, ó Com isso agora eu tenho oxigênio embaixo Tá aumentando a pressão E tenho hidrogênio em cima Já posso ligar de novo o termo no liquidificado Ó, ó o oxigênio descendo Que legal O efeito Tipo quando estivesse chovendo Ó a pressão já, ó 3kg já Vamos ligar isso aqui Ligar isso aqui Pra resfriar Depois a gente põe umas plaquinhas de Ou passa cano aqui, né Alguma coisa nesse sentido Pra poder Igualar a temperatura aqui E agora que aqui tá pronto Eu venho aqui E faço isto aqui, ó Até que foi rápido, né É... Ventilador aqui Ao contrário Ele tem que descer, né Pra ele jogar pra baixo Vou colocar um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Certo? E aí com isso Eu regulo a pressão do oxigênio da base Vou até colocar a prioridade 10 aqui Pra gente ver isso acontecer rapidinho Uma pressão já, ó Cinco quilos já Olha lá, já começa a puxar O oxigênio pra baixo, ó Coisa bonita de se ver, ó Ele gasta pouco Gasta 60 watts E eu acho que Se marcar Eu posso até ligar isso aqui Aqui, ó Aí minha pressão de oxigênio agora Vai empurrar Tudo lá pra baixo E isso aqui Eu já posso desligar já Essa bomba aqui Eu já posso desligar Essa daqui Desligar não Desconstruir, né Isso aqui já não existe mais Ou seja É tanto essa água daqui Quanto essa água Dessa daqui Agora eu posso investir tudo na 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 planta de seda Igual a água poluída aqui Não, né? Não Eu posso investir tudo na planta de seda agora Que provavelmente eu vou fazer aqui, ó Muito provavelmente eu vou fazer aqui Deixa eu só fazer algumas medições Hidroponia Eu tenho 21 toneladas de amálgama de ouro Aqui vai estar isolado Eu vou pegar essa área aqui inteira Talvez eu faça Pra produzir, pra valer mesmo Talvez eu faça Eu vou fazer um padrão E aí só vou reprisar Só vou repetir Uma estação de agricultura E aí onde eu faço Seria Aqui, né? Pode ser aqui Esse aqui vai ser o padrão Aqui Horta hidropônica Aqui E Diferença de temperatura Vai ter só No bloco de chumbo Muito chumbo Bloco de chumbo Ele tem 2 de altura 3 Vai ser assim, ó Esse aqui vai ser O padrão vai ser esse Peraí, acho que eu errei A medida aqui O padrão vai ser este Aqui Aqui tem que ter uma porta Estação de agricultura Certo? Este aqui vai ser o padrão Então agora eu posso Sair deletando De cima pra baixo Essas escadas Vocês estão eficientes? Tirar essas escadas E aí vai dar bastante Flor de seda aqui Vou ter que resfriar isso aqui Hum, acho que eu fiz uma besteirinha Aqui, né? Posso tirar isso aqui, ó E copiar só essa parte aqui Ah, droga Eles não vão alcançar aqui Tá, mas a altura dá, né? Copiar aqui E cola aqui, ó Essa é a ideia Tem que colocar a iluminação Não posso esquecer da iluminação Já já eu vou fazer Então é 4 aqui Vai dar certinho Vai dar 1 Na verdade é 1 aqui, né? E ilumina 4 pra cá E o outro pode ser aqui Então este não tem E este não tem Pronto, assim fica legal Este aqui é o padrão Vou colocar um bloquinho de chumbo Que dá uma decoraçãozinha melhor O pessoal mais chato aí Da decoração Pronto Este aqui sim Agora é o padrão Este aqui Então eu posso Colocar a parede de fundo agora Quero ver ganhar Essa temperatura aqui, mano Se eu não usar o termonulificador Pra resfriar esse oxigênio aqui Eita, essa bomba Quebrou O que está passando aqui A temperatura mais alta Sei lá Ok Deu certo Vamos lá Depois a gente vai resfriar aqui Pode ficar tranquilo Que a gente já vai resfriar ali Vou colocar de rocha máfica, né? Fazer assim É melhor Então Este aqui é meu padrão Tem dois confináveis Ah, droga Esse era meu medo Será que eu consigo Secar antes de Não conseguir Queria tentar secar antes de Estou preso Enquanto eu não Vamos trocar Não tem nem como trocar o bloco aqui Droga Esfriou aqui o vapor Mano Está esfriando aqui Não está esquentando o suficiente Eu vou ter que abrir aqui Para eles saírem Vamos lá Vamos mandar Arrumar o lugar Para mandar essa água Aqui rapidinho Bomba de líquido Para onde eu posso mandar essa água Aqui é a água que desce para o petróleo Já está entupido o cano É difícil, hein? Acho que vou mandar para baixo mesmo aqui Para mesmo se Vou mandar para baixo Para mesmo que se dane Tirar essa água daqui Ok Enquanto eles vão fazendo lá Eu continuo aqui Três de altura 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 Esse é o padrão Vai, mano Manda essa água embora Vai sair água agora aqui Até eu poder secar isso aqui Nossa, tem uma tonelada de água aqui Tá, vamos esperar Eu queria manter esse vapor aqui Mas o vapor está cada hora Eu estou transformando em água sem querer Quando a gente quer condensar o vapor A gente não consegue Ok, isso aqui já era esperado Mas eu tenho uma barreira aqui Térmica Inclusive eu poderia aumentar ela Lá para... Putz, é verdade, mano Eu nem preciso fazer outro Regulador, outro resfriador aquático Eu poderia usar o dessa turbina Para resfriar Muita coisa Não, eu vou ter que fazer separado Sabe por quê? Porque aqui eu vou usar água quente Eu vou usar água quente Termina a parte de cima aqui primeiro Uma luminária para cada Quanto eu tenho aqui 482 gramas Tem que inverter aqui Para isso continuar puxando Para ficar no vácuo aqui logo E eu liberar essa área Não, porque eu tenho que trocar Esses blocos aqui também Tem que descer O oxigênio tem que descer O oxigênio não está descendo Olha aí como é que está A parte de baixo da base Bora gente Faz esse troço descer Tem pressão de oxigênio aqui 2 kg Mas aqui tem 600 gramas Porque não está descendo Agora vai Está descendo aqui pelos quartos Já Aqui eu tenho uma barreira térmica Que está segurando A temperatura Uma barreira térmica Aqui Tem que abrir Essa área aqui Desfazer esse airlock Aqui dentro Aqui não tem mais nada Ixi Maria Que demora Bom, eu estou mandando Essa água aqui Tanto faz Eu estou mandando Tanto ela para cá Para esse reservatório Quanto para cá Para a fabricação De aço Acabou o aço Porque acabou o cal Mas eu tenho bastante cal Mas eu não estou preocupado Não Porque eu tenho Eu fiz bastante Aço Fiz Tenho Cadê Tenho 3 toneladas ainda De aço Aço Não estou com problema Agora não O negócio aqui Agora É fazer Essa parte aqui Descer Mas o mais importante Nesse episódio Aqui Era isso aqui Deu zica Aqui De novo Aqui Mano Essa porcaria E só funciona Quando liga As turbinas Para puxar Mano Não acredito Que eu vou ter Que fazer isso Mas eu vou ter Que fazer Não tem jeito Vou ter que meter Bloco de malha Aqui no chão Até aqui Eu preciso Baixar Essa Essa água Baixando Aqui Com o bloco De malha Eu consigo Secar o chão Meu Deus Que dificuldade Ae Pronto Tiro o excesso Aqui Chega Tá bom O restante A bomba faz O mais importante Era Liberar Isso aqui Para Voltar A produzir Energia Para voltar A produzir Aqui também Senão O negócio Não funciona Pressão Aqui Agora Foi para 1600 Tá subindo A pressão Tava aqui Como é que já tava Aqui embaixo Já tava sem oxigênio Agora deu bom Agora tá tranquilo Questão de tempo Agora só Só deixar a pressão Estabilizar Olha o tanto De tranqueira Que tinha Aqui Tá uma bagunça Essa parte Aqui eu vou mudar Tudo Por enquanto Tem que manter Para produzir Energia Tirar Isso aqui Depois Tirar Isso aqui Beleza O mais importante É isso aqui Funcionando Eu tenho 5kg De oxigênio De hidrogênio Por bloco Aqui Isso aqui Não resfria Porcaria Nenhuma Não consegue Ele não Simplesmente Ele não consegue Não consegue Deixei aí Só de zoeira Só Mas eu sabia Que não ia dar E aqui Eu copio Esperar Tirar Essa escada Só para copiar E aí Eu vou ter Tudo no esquema Aqui Talvez Se eu deixasse O cabo passado Já Que a ideia É essa O cabo Aqui Que não tem Problema Porque Essas lâmpadas Aqui Não gastam Nada Isolar Essa área Quando eu digo Isolar Eu digo Colocar Tirar Da exposição O espaço Pressão Aumentando Eu acho Que eu não estou Produzindo Não estou Removendo Ai mano Esqueci de ligar Isso aqui De volta Não estou Removendo Dióxido Tinha tirado Aqui Não sei Para que Ah Eu abri Aqui Nessa parte Vou deixar Esse herlock Aqui Ficou Legal Está me Trollando Aqui Tem uma Bolha Aqui Que não Vai Deixar Passar O líquido Tem que tirar Aqui Para a água Empurrar Essa bolha Para lá E aí Fica Uma camadinha De água Aqui Alguém Seca Aqui Por favor Aí Empurra Empurra Aí Beleza Encostou Aqui Já era Agora A água Não vai Mais Agora Essa bomba Aqui Dá Dá Conta Do resto Creio Eu Caramba Está dando Trabalho Essa parte Que eu Não achei Que ia dar Trabalho Assim Não O oxigênio Está descendo Uma pressão Boa Aqui Nessa parte Aqui E com isso Eu tenho O modelinho Pronto Aqui É Basicamente É isso O restante Depois a gente Vai Vai acertando Mas a ideia Inicial É essa Aqui Sem pressa Agora Que droga Dá até Para plantar Mais uma vez Ali em cima Mas Não Não é viável Não Faltou Um bloquinho Ah Que burro Tá Depois eu Coloco O mais Importante É Temos Oxigênio Agora Garantidaço Muita Energia Agora sim Eu tenho Hidrogênio De sobra Agora Tá tranquilo Posso isolar Aqui de novo Para parar De perder Vapor Atua E essa bomba Aqui vai dar Conta De puxar Tudo Beleza A pressão Voltando Já O oxigênio Já está Aqui Muito bom Os pipis Já se reproduziram Ali Já conseguiram Plantar Tudo Já sobrou Semente Já para Tudo Acabou Meu limo Oficialmente Estou sem limo Agora Agora é Oficial Aproveitar Que acabou O limo E vou acabar Esse episódio Por aqui Também Temos Temos 36 Temos 36 Quilos De oxigênio Já Toda Essa água Aqui Que eu estou Acumulando Todo esse Tempo Estava Que vai virar Oxigênio E hidrogênio Está Toda Essa água Aqui E toda Vez Que ele Soltar Aqui mais Vai Vou usar Também Próxima Atividade Dele Em 16 Ciclos Então Mano Isso Vai Produzir Muita Energia Para mim Beleza A gente Se vê No próximo Episódio Que aí Eu vou Começar A plantar Minhas Flores De seda Minha Fazendinha Aqui Está De boa O Gabriel Está dando Conta De ficar Alimentando Elas Aos Poucos Só Que Elas Comem Muito A gente Se vê No próximo Episódio Valeu E Falou É isso Aí Pessoal Se você Curtiu Não Esquece Deixar Aquele Like Se ainda Não É Inscrito Inscreva-se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo